Isso aí, barulho de Raíssa Leal na área. Como é que não faz, pô? A playlist hoje tá demais, né? E como sempre, a Raíssa descontraindo, já fazendo o TikTok dela, fazendo aquela dancinha pra jogar a energia pra fora, tá descontraída. É isso aí, Raíssa Leal na área, então vindo já pela Fumbox, backside 50 no cano. Backside 50 ali no quarter. Tentativa do frontside blunt slide, carrapô escapando. Tá aí o correndo atrás do skate. DJ tá amassando, tá? Tá demais, hoje tá demais. Vindo aí, ó, frontside people, no corpão da escada. 15. Frontside o olho na pirâmide, vindo de suíte, suíte rock slide reverso no cano do solo. 5. 5 segundos, vai lançar uma última, backside, boa slide. Uma volta bem sólida, apesar do erro que aconteceu ali na hora do frontside blunt. É o carinho que pensou. E agora, ó, autorizada, Raíssa Leal na área. Já começando ali pela Fumbox, com backside smith, daquele jeito que só ela faz. Backside 50 ali no quarter. Voltando em direção ao corrimão, agora sim, frontside blunt. Vamos lá, backside crooked descendo o ruba. Com aquele nolinho arrancando. Aquele nolinho que é um detalhe bem legal de acompanhar, hein? Frontside o olho na pirâmide, vindo de suíte, tem suíte rock slide reverso. Vindo agora aqui pro fundo da pista, em direção ao delta, finalizando com o backside board slide. Uma boa volta, Raíssa conseguiu recuperar ali aquele blunt que ela tinha errado na primeira volta. E ainda deu um flip e um fifth bônus ali pra galera. A pedrada vai vir agora, hein? Tem em direção ao corrimão reto, backside flip, que vai ser um braço, backside flip slide. Você não viu que eu vi o pé de trás, quase escapou, Vitor André. Já mudou. Tem em direção. Olha só, blunt, shove it out. Ali na trave. Vindo já pro ruba com backside smith, pezinho bem juntinho, naquele estilo. Frontside disaster. Trocou de base, indo pro corrimão. Fake board. Fake board. Acabou ficando aqui atrás da árvore pra mim. Mudou completamente a linha. Veio pra última. Betside board. Uma volta poderosa, apesar de ter errado aqui no final, hein? Que voltão. Que voltão. Mudou a linha inteira. Todas as manobras ela mudou. Ela simplesmente não repetiu nenhuma manobra de todas as duas linhas que ela já tinha mandado. Isso mostra o tanto de bala que ela tem no arsenal. A manobra cabreira ali no best trick. Eu não sei mais o que esperar. Olha. Tentativa do Hurricane, mas parece que não pegou o truque. A torcida da galera. Quando quiser. Vamos ver como vai ser o desfecho dessa super final, hein? Já veio ali. Acabou escapando mais uma vez o Hurricane, mas muito pesado. Pediu mais uma. Aí ela pega. Volta essa agora. Explode o caldeirão. Lá veio ela. Veio com gás. Olha só, Pipa. Acabou escapando. É isso aí. Finalizamos assim, então, a nossa final do street feminino diretamente do STU National, na etapa de Recife. A nossa última etapa do ano. Olha a Marina Gabriela vindo ali na sequência. Acabou a 씨. Acabou a...